Olá, meu nome é Camatins, feliz ano novo 2021, primeiro vídeo do ano, primeiro react do ano que seja o primeiro de muitos, que este ano seja abençoado estou gravando hoje, hoje é dia 31, mas este vídeo será exibido amanhã dia 1º com a vibe de ano novo, então bora lá, o nome dela é Alex Julia e o nome da música é What's Going On, featuring Jam, se inscreve E aí Am I still here? Where am I gonna go? The only place I feel safe is next to you, you know And I know how you're feeling, I feel the same way too But all the damage done between us for now I think we're through And I can't feel you anymore, what's going on And I can't feel you anymore, what's going on Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O som da Alex estará aqui na descrição com as redes sociais da Alex. Então consumam os novos talentos deste ano e dos outros anos. Sempre é bom conhecer novos talentos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum videozinho novo. E até o próximo. Beijo!